Apresentou ontem uma proposta de reajuste na tarifa de água e esgoto a partir do ano que vem. Rapaz, 10,51% de aumento. Thaís Alencar, conta essa história aí dessa proposta, Thaís. 10%, vai. Pois é, a gente fala agora diretamente para o consumidor, tá certo? Porque pode existir aí para o próximo ano um aumento na conta de água, daquele consumidor que consome até 10 metros cúbicos de água. É que ontem à tarde houve uma audiência pública onde a Cajepa anunciou aí um reajuste, tá? Esse reajuste foi apresentado, é um reajuste aí de mais de 10%, trazendo esse valor então para o dinheiro mesmo, né? Vamos saber o seguinte, mas Thaís, 10% vai representar quanto realmente na conta de água a partir do próximo ano. O valor é de R$ 4,63 a mais nas contas, já valendo a partir de fevereiro, caso esse reajuste realmente aconteça. Porque a gente lembra também que a partir de agora a agência de regulação da Paraíba vai analisar a proposta e decidir se o índice proposto realmente pela Cajepa, ele vai para frente, ele vai funcionar realmente a partir de fevereiro ou se será um novo reajuste, um outro índice. A gente inclusive vai ficar atento a isso, a esse resultado, a essa análise aí da agência reguladora para trazer as informações aqui para você, porque você precisa ficar atento e aí tem muita gente que gosta de se programar já em dezembro para as contas do próximo ano. Então se passar esse reajuste aí pela agência reguladora, a partir de fevereiro teremos aí um aumento de pelo menos R$ 4,63 na conta de água para aqueles consumidores que consomem aí até pelo menos 10 metros cúbicos de água. É isso, a informação é essa, a gente sabe que como consumidor falar em aumento não é bacana, a gente gosta realmente de trazer informações sobre queda de preço, melhor aí informação em relação também a quando a gente fala na cesta básica, mais barata, aumento do salário mínimo, mas a gente tem que trazer a informação que está sendo veiculada e foi essa, tá? Então vamos aguardar o resultado e a gente vai trazer aqui também esse resultado desse aumento na conta de água para o próximo ano. Thaís Alencar para a TV Tambaú. É isso, né gente? Sinceramente eu não acho errado ter o aumento, o reajuste, é correto, né? Olhando pela visão de empresa, olhando pela visão de empresa, mas também a gente tem que olhar um outro olhar diante dessa situação. Primeiro a prestação de serviço, a gente acabou de reclamar aqui de falta d'água, depois a gente tem que olhar o consumidor desse serviço, ah, todo mundo consome água de pobre a rico, que vai pagar a mesma porcentagem de 10,51%. Então realmente, quase 11%, gente. Então realmente são muitas as perspectivas que precisam ser analisadas, mas é uma proposta, tá? Vamos aguardar o que vai acontecer. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa, bora, tá? Agora há pouco falei com vocês.